Bom dia, pessoal! Hoje a gente tá aqui, ó, na casa da Dona Célia pra fazer ginástica com ela, tá? Hoje o meu foco principal, como a Dona Maria, a Dona Mitsui, que é aquela ali, tá com um pouquinho de dor no joelho, nós vamos fazer um pouco de trabalho geral, tá? Pra faixa etária acima de 70 anos e pessoas que podem fazer aula de pé. Então, vem junto com a gente que já já vai começar a aula, tá? E eu quero aproveitar pra dizer a vocês, pra fazerem os exercícios com calma, sempre eu digo isso, com segurança. E você que tem uma faixa etária um pouco mais alta, faça sempre acompanhado com alguém, tá? A gente vai gravar a aula, tá? Vamos fazer uma ginástica gravada, né, seu Zé? Pra mostrar pro pessoal. Pra o pessoal se envolgar e fazer ginástica também, né? Dia 3, dia 3. Só que nós vamos usar o ritmo mais leve. Você acha que eu vou montar? Eu vou tomar, mas eu já tomei, não vai. Vamos ficar de pé? Vamos. Vamos ficar de pé. A preguiça tá montando. Mas a preguiça é o peitado mais fácil pra nós dar embora, sempre de ruiz. Pois é. Não é verdade? É. Então vamos do começo. Solta bem o bracinho assim, ó. Isso. Respira fundo. Assopra. De novo, bem grande, ó. Assopra. Isso. Mais uma. Assopra. E a última. Assopra. Vai lá, vai lá. Tá? Vamos lá embaixo. É que essa câmera vira ao contrário. Essa a gente não se vê. Porque a imagem dela é muito melhor. Fica lá embaixo. Cada um no seu limite, tá? Olha pra cima e vem subindo. Vem subindo. Joga o braço direito lá em cima. Olha lá na mão. Estica bem o braço lá em cima. Isso. Troca de lado. Deixa eu ficar aqui pra ver. É sério. Estica lá o outro lado. Isso. Mantém esticadinho aí. Olha na mão. Aí, muito bem. Voltou. Ó, põe a mão na frente. Vai seguindo a mão e olhando a mão indo lá pra trás. Lá atrás. O máximo que der. Vai até o de pé e olha lá. Mantenha o outro braço esticadinho lá na perna. Mão direita lá atrás. Mão esquerda curtadinha na perna. Respira fundo. De novo. Mais uma. Muito bem. Voltou a mãozinha. Volta lá. Mesma coisa do outro lado. Estica a mão lá na frente. Traga a outra mão embaixo. Vai mudando lá pra trás e olhando pra ela. Isso. Vai o máximo que der. Respira. Alçou. E de novo. Voltou a mãozinha. Muito bom. Desceu. Subiu. Roda lá pra trás. Olha lá. De novo. Subiu. Rodou lá pra trás. Isso. Mais uma. Subiu. Rodou lá pra trás. Muito bem. Só mais um balanço. Bate lá. Olha pra baixo. Isso. Deixa bater. Aí. Vira. Isso. Isso vai dar aquela soltada na musculatura. Relaxar um pouco as tensões da coluna. Isso. Olhando só pra frente. Você mexeu o pescoço. Porque eu tô trabalhando a parte da cervical. Tá? Isso. Deixa o braço solto. Igual aqueles bonequinhos de olhida. Tá? Se você vê aqui de braço duro. Braço mole. Muito bem. Parou. Segura o braço em cima aqui. Respira. Abre grande. Assobra. Fecha. Junta. De novo. Fecha. Mais uma. Agora vai juntar o cotovelo. De novo. Isso. Mais uma. Aí. Muito bem. Juntou a mãozinha aqui. Estica lá em cima. Olha lá pra cima. Deixa a perna um pouquinho afastada. Aperta o bumbum. Vai empilhando um pouquinho só lá pra trás. Imagina que alguém tá puxando a mão de vocês lá pra cima. Estica bem. Aperta o bumbum. Respira bem fundo. Assobra. De novo. Vem deixar a mãozinha desse mesmo jeitinho. Vai lá embaixo. Segura. Fica lá embaixo. Relaxa bem o tronco. Solta o peso da cabeça. Respira fundo. Quatro vezes aqui. Vai. Uma. Duas. Três. E quatro. Agora eu a mão no joelhinho. Solta as mãos. Empurra os joelhos pra subir o tronco só. Segura lá no meio. Não sobe tudo não, seu Zé. Segura lá. Agora vai olhar pra cima. Respirando. Olhar pra baixo. De novo. Olha lá em cima. Olha embaixo. Mais uma. Olha lá em cima. Olha lá embaixo. E de novo. Olha lá em cima. E olha lá embaixo. Aí. Subiu o tronco. Respira fundo. Assopra fundo. Isso. Olha as mãos. Sobe. Vamos trabalhar o punho. Vira. Isso. Sobe. Isso. Embaixo. Vira pra cima. Desce. Igual a fazer uma pintura na parede. Subiu. Desceu. Isso. Mais duas. Respira. Assopra. E a última. Assopra. Muito bom. Estica o braço lá na frente. Braço direito. Põe a mão embaixo do cotovelo. Puxa. E olha pro lado contrário. Isso. Aqui embaixo. Passa. Aqui. Aí eu. Aqui. Aqui. E olha pra cá. Isso. Dá um. Vai pra cá. Isso. Massimo que der. Puxa bem mesmo. Tá? Muito bem. Abriu. Troca de lado. Estica o outro. Pega lá embaixo do cotovelo. Puxa pro lado contrário. E olha pro lado contrário. Ou seja, puxa o braço esquerdo pro lado direito. E vai olhar pro lado esquerdo. Isso. Muito bem. Soltou. Estica o braço direito bem lá em cima. Dobra o braço aqui, ó. Pega lá no cotovelo. Lá em cima do nosso corpo. Isso. Vamos lá, dona Célia. Vamos lá, dona Célia. Aí. Assim. Isso. Meu Deus, tá sentindo. É muito ruim. Tudo bem. Mas o corpo aqui tá encaixado. Ele não tá sozinho. É. Isso, seu Célia. Perfeitinho. Maravilhoso. Aí. Estica o braço. Vamos trocar de braço, ó. Desce o esquerdo lá pra trás. E pega o cotovelo. Isso. Puxa lá em cima. Isso. Aperta esse bumbum. Deixa o bumbum fazer isso não, tá? Encaixa o quadril. Ele tá tudo muito bem encaixado. Eu não encaixo. São músculos. São músculos? É. É. É tudo bem do lado. Dói. 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 Eu sei. Dói. Dói. Dói lá em cima. Ó. Mira a palma da mão pra cima. Mira mesmo se não tiver se empurrando. Dói na parte principal. O corpo principal. É o articulado. É a articulação. Sobe mais. Sobe mais. Aí. A cintura. A cintura não mata. Aí desceu. Na verdade. A cintura não mata. Mais duas. Vai, gente. E a última. A cintura. Muito bem. Desce o braço. Roda o ombro pra trás. Hoje a gente tá fazendo essa aula pra gente se esticar um pouco mais. Porque como tá muito frio. O corpo da gente fica muito repesado. A musculatura fica dura. Roda o ombro pra frente agora. Fica travado. Fica travado. E a gente precisa fazer alongamento. Não dá pra não fazer. Isso. Muito bom. Respira fundo. É mesmo que eu vou fazer tudo. É. Vai lá embaixo. Fica lá embaixo. Respira fundo. Subindo o braço lá na frente. E desce o braço. Pode inclinar um pouquinho pra trás. Olha lá. Subiu. Respira fundo. Assoprou. Vou fazer quatro vezes esse movimento. Isso. Subiu. Respirou. Vai inclinar pra trás. Olha lá atrás. Desce o braço até lá embaixo. Respira. Subindo. Assopra descendo. Isso. Relaxa. Respira. Deixa o braço negrinho. Respira. 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 Assopra. Desce. Dá aquela negrinadinha pra trás. E a última vez. Respirou. Assoprou. Foi lá embaixo. Respira. Respirou. Isso tudo é pra fortalecer o rosto da voluna, dona Célia. Tá? Muito bem. Juntou a perninha. É. E é por isso que eu gosto de se cuidar. Exato. Mão na cintura. Você não parte no meio. Não. Deixa eu pegar pra cá. Eu quero que vocês vejam em casa. Essa perna. Vocês são mais perto. Ó. Perninha. Vai lá pra trás. E apoia no chão. Tá treinando. É. Isso daí é pra equilíbrio, tá? Desce. Sua balança. Dois. Três. Do joelho. Não tira o calcanhar de trás. E este movimento aqui, gente, vai alongar a facíte plantada. Que é do pé. Tá? Vai evitar que eles forão de capa e calcânio. E vai trabalhar a musculatura do joelho. Tá? Fechadinho. Não deixa o pezinho aberto, não. Vai. Vai. Isso. Fica. Isso, dona Célia. Parou. Subiu. Deu um passinho na frente. Troca de um pezinho. É um passinho pequeno mesmo. É um passo da largura do pé, quase. Isso. Porque eu quero que o pé todo fique no chão. Desceu. Vai forçar mais essa do que essa. Aí. Fica. Um. Não tira o calcanhar. Deixa ela alongar. Vai. Prende a barriga. Olha esse bumbum. Pra dentro. Vem. Vem. Isso. Sete. Oito. Mais um oito. Vem. Um. Abre o tronco. Dois. Olha pra frente, dona Célia. Quatro. Apeca esse bumbum. Seis. Parou. Subiu devagarinho. Botou a perna. Essa ela tá vendo até que rápido. Tá bom. Chuta a perninha um pouquinho assim. Muito bom. Vamos trabalhar um pouquinho só o nosso equilíbrio. Tá? Os dois bracinhos lá em cima virados pra fora. Olha só embaixo o que vai acontecer com a perninha. Só isso. Vai e volta. Uma só. Só a direita. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Presta atenção agora. Parou. Foi só o papo real na frente. Isso. E aí nós vamos dar uma baixadinha na perna aqui debaixo. E essa perna vai ficar no ar. Vamos lá, dona Célia. Vai. Força. Vai. Se não der, não tem problema. Junta e encosta. Isso, dona Célia. Mantenha o braço lá em cima. É proposital o braço aqui de cima. Vai. Mantenha. Vamos lá. Mantenha. Tá bom? Parou. Desce o bracinho pra descansar. Ó. Passa essa perninha lá atrás. Ó. Sobe esse braço. Olha lá no braço pra alongar. Deixa esse outro aqui relaxado. Respira. Assopra. Mais uma. Muito bom. Voltou. E trouxe a perna devagarinho. E subiu. Vamos fazer a outra? Mão lá de cima. Perdão. Mão na cintura não. Mão lá de cima. Ó. Tem que virar a mão pra fora, tá? Esse virado pra fora trava a linha da coluna. É diferente fazer isso. Tá? Tem que ser pra fora. Senão ele não vai fazer a travada. Virou pra fora. Desceu. Segurou. Vamos só oito. Um, dois, três, quatro. Encostando no chão ainda. Seis. Seis. Sete. Oito. Agora eu quero no ar. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Isso. Prende a barriga. Mas tá bonitinho. Vai. Sete. Oito. Parou. Desceu os bracinhos. Passa a perna lá pra trás. Sobe o braço. Esquerdo lá em cima. Ai. Empurra. Empurra esse em cima e empurra o outro embaixo. Respira. Isso. E assopra. Isso, seu Zé. Respira. Pega o bumbum. O bumbum do lado direito. Aí. Voltou. Voltou a perninha. Ó. Fechadinha assim ainda, ó. Roda. Ó. Roda. Fecha mais, seu Zé. Quero uma rotada grande, ó. Roda. Vai lá pra trás do tronco. Bem pra frente. Olha de lado. Ó. Roda. Roda mais lá pra trás. Aí. Agora toca de lado, dona Célia. Passa o outro. Ó. Essa aula tá fácil, tá? Vai. Tá assim, dona Célia. Tá levinha. Você não trabalha com coisa bem fácil. Aí. Muito bem. Voltou. Ó. Ó a câmera. Manda sem braço. Tadinha. Tem muita câmera. Manda. Segura. A gente vai pra frente. Triste. Triste. Receu. Receu. Pronto. Receu. Receu. Assopra. Desce. Pera lá. Não vou mudar. Nem vou dar. Não vou dar. Não vou dar. Eu badei. Vai. Sobe. Inspira. Assopra. É bom que a gente dá risada. Sobe dando risada. Entendeu? Muito bem. Muito bem. Agora olha só. Desceu. Olha como é que tá minhas costas. Tá vendo? Tenta fazer o máximo possível ela ficar reta. Olhando pra cima. Vai respirar. Assoprar. Isso. Vai. De novo. Mais uma. Subiu. Vocês percebem que você é esforçado desde aqui até aqui. Que é isso que eu quero. Vamos mais uma. Força pra trás. Agora estávamos assim, né? Pra você descansar mais, Anastela. Deixa a sua mão aqui atrás. Todo mundo. Põe atrás. Respira. Só que o ombro, ó. Joga pra trás. Olha pra cima. Desce. Segura o dedo pra cima. Respira. Um. Dois. Isso. Bonitinho. Três. E quatro. Solta o braço lá embaixo. Deixa o peso e vem subindo devagarinho, desenrolando. Respira. Olha pra trás. Assopra. Volta pra frente. Respira. Olha pra trás. Assopra e vai pra frente. Muito bem. Mais uma. Só respirar o tronco. Assopra e vai pra frente. Muito bem. Vamos trabalhar um pouquinho a musculatura dos ombros, tá? Abre o braço. Desse jeitinho aqui, ó. Nós vamos fazer. Virar a mãozinha pra fora, mãozinha pra dentro. Mãozinha pra fora, mãozinha pra dentro. Aí, vai. Um. Dois. Três. Quatro. Deixa a mão bem aberta. Cinco. Seis. Sete. Oito. Mais um oito. Vai. Um. Prenda a barriga. Pega o bumbum. Afasta um pouquinho mais a perna, seu Zé. Isso. Vira lá. Vai. Um. Estica bem aí, certo o braço. Isso. Bem estiradinho. Força. Força. Aí. Se der. Parou. Deixa em cima. Deixa em cima. Sobe um pouquinho mais. Ó. Vai virar pra dentro e vai virar pra fora. Vai virar pra... Vai. E... Um. Dois. Três. Quatro. Vocês vão sentir bem o ombro. Isso, dona Célia. Vai. Três. Quatro. Mais um pouquinho. Um. Dois. Três. Quatro. E o último. Um. Dois. Quatro. Quatro. Muito bem. Relaxa. Respira fundo. Assopra. Fecha o braço lá na frente. Abre. Respira. Assopra. Mais uma. Assopra. Muito bem. Presta atenção aqui. Olha primeiro vocês aqui. A gente vai dobrar o joelho e jogar o braço pra dentro. Vai virar e voltar. Tá? Só isso. Vamos lá? Você em casa. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Abre bem os dedos. Um. Dois. Olha pro chão. Queixo no peito. Cinco. O dedo subiu o braço. Acima da orelha. Isso. Seu C. Seu C. Posta mais essa. Vai. 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 Cinco. Seis. Muito bem. Descansou o braço. Balança ele assim. Já que nós estamos assim, tá vendo? Fechadinho, corpudinha. Eu quero que faça aqui. Traz o braço aqui. Abre. Traz o braço aqui. Estica. Subiu. Abriu. Voltou. Esticou. Esticou. Aqui, dona Célia. Deixa embaixo. Deixa embaixo. Puxou. Abriu. Voltou. Esticou lá embaixo. Puxou. Abriu. Voltou. Esticou lá embaixo. Puxou. Abriu. Dobrou de volta. Esticou lá embaixo. Aqui, ó. Puxou. Abriu. Dobrou de volta. Esticou. Puxou. Abriu. Dobrou. Esticou. Vai lá. Um. Dois Isso Três, isso vai trabalhar movimentos cognitivos Quatro Cinco Está quase aí, seu Zé? Isso, vai Estica lá embaixo Estica lá fora Estica lá embaixo Estica lá fora, isso Estica embaixo, estica fora Presta atenção no próximo Aí, descansa Segura a nossa interna Roda, não importa se está errado O que importa é fazer Pelo menos a iniciação é a exceção O que eu quero é que se mexa Roda, roda, do lanceiro Para relaxar, porque ele está mexendo muito nas costas Troca de lado Presta atenção nesse próximo Perna na largura do ombro Mãozinha vai esticar Vai voltar Dobrado Encaixou, mão embaixo aqui Subiu Esticou lá na frente Isso Voltou Desceu Olha lá Subiu Esticou Voltou Desceu De novo De novo Subiu Continua Continua Você não vai Não Precisa fazer uma correção Puxa o ombro Estica na frente Volta Pronto Estica Embaixo Puxa Esse faz o trabalho Todo na coluna No ombro Tenta descer o seu tronco Um pouquinho mais na frente Assim Só falta mais quatro Um Dois Três Arrasta E quatro Esse movimento é um pouquinho mais difícil Subiu Respira fundo Olha Está dando até para suar Assopra De novo Respira Assopra Presta atenção aqui Vocês em casa primeiro Curtinho Aqui Abre bem Um Vai Tenta seguir o ritmo Um Dois Três Quatro Três Cinco Três Sete Oito E um Três Quatro Cinco Três Sete Oito Mais Um Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Parou Respira Assopra Isso Respira Assopra Mais uma respirada Assopra Mesmo movimento curto Só aqui na frente Eu quero o braço bem esticadinho A gente vai trabalhar isso daqui Vem Soca Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Vai Um Dois Três Cinco Seis Sete Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Enfileadinha leve Dois Dois Três Quatro Cinco Seis Parou Respira Abre Assopra De novo Abre Sopra Mais uma Abre Assopra Vamos voltar para o joelhinho Deixa assim afastado aqui Largura do ombro Desce Mão na cintura Ou mão embaixo Tanto faz Fica Tem que passar da ponta do pé Tá Piquinho Isso Vai Vai ver que não vai ficar tão dolorido Tá Porque a gente está jogando Ácido lático nessa região Não pode fazer isso Tá Tem que encaixar o quadril Não deixa o bumbum rebitar Vai Vai Abre o ombro Isso Vai Vamos dar uma queimadinha aqui na coxa e no joelho Fica mais Um Quatro Sete Último oito Três Quatro Isso Parou Balança Isso Só balança assim Isso Prende bem a barriguinha Presta atenção que nós vamos fazer uma coisa parecida Mas diferente Tá Ó Vai descer E subir a ponta de um pé Vai ficar Ficar Tá Ó Uma ponta de um pé Só Certo Vai Vai Volta Vai O que está acontecendo aqui? Peso maior numa perna só Tá Peso menor na outra Vai Um Dois Três Quatro Isso Seu Zé Cinco Deixa esticar Quero ver Vai e volta Tá vendo minha perna esticando? Estica Estica Desce 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 São mais oito Fica Três Quatro Cinco Vamos queimar essa coxa Seis Sete Oito Muito bom Balança Essa dorzinha que está aqui Desce um anti-inflamatório natural Do corpo Tá Parou Sobe Esquerda Ó Vamos descer Foi Um Dois Três Quatro Força Cinco Estica Seis Sete Oito Mais um oito Vem Um Dois Três Vem da barriga Quatro Não dá trampa Cuidado com isso Tudo muito leve Tá vendo? Último oito Vem Um Dois Isso Três Quatro Cinco Seis Sete Maravilhoso Balança Balança É isso Balança Muito bom Vamos trabalhar ainda A parte de joelhos Desce Põe a mãozinha aqui atrás Se quiser Pode interlaçar os dedos Vai subir Tá? Inclina o tronco para frente Seu Zé Isso Vai lá Sobe Ponta do pé Pode bater Aí vai Isso Ope de a barriga Seu Zé Aí Aí Isso Força Isso Trabalhar essa musculatura aqui Da tíbia Tá? Força Vou mudar a posição da mão Vem para a cabeça Vai trabalhar O músculo de baixo E a linha das costas Botei os cotobeiros abertos Vem Dobre o joelhinho Vai Vai Força Força Quatro Cinco Seis Parou Subiu Respira fundo Assopra Vai lá embaixo Assim Tenta pôr a mão aqui embaixo Tá vendo? Respira Assopra Vem lá embaixo De novo Respira Solta o joelhinho Dona Sérgio Assopra Isso De novo Sopra Quero encolher tudo Olha até na barriga Encolhe Respira Assopra Mais quatro vezes Vai Mais uma E a última E a última Faz completo Subiu Volta para a posição inicial Sobe na pontinha do pé Tá acabando Tá acabando Pé tá tudo Vem Volta Vem Volta Agora nós vamos fazer o exercício Que eu apelitei de pêndulo Tá Ó Sobe Desce Sobe Desce Isso Vai É mais difícil Sobe A ponta e a calcanha 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 Aperta o bumbum Vai Isso Vai E para finalizar Vamos ficar parado Lá na pontinha do pé Subiu Sobe o braço Mantenha lá Aperta tudo Se não apertar tudo Não segura Sobe em cima do dedão Essa posição é boa Aí relaxou É boa Vou ligar É pra chatear Solta a perninha Fica Balança assim Vamos só fazer um alongamentozinho Vai relaxar Pé vinha bem juntinha Desce lá Isso Olha o queixo no peito Joga os bracinhos lá pra trás Lá em cima Isso Continuando a perna Agora eu quero que vocês olhem pra cima Nessa posição Respira um pouco Assopra De novo Assopra Mais uma Aí relaxou Subiu Que mais velhinho Ó Pé vinha lá atrás Isso Vem se dá Seu zé Isso Sobe o braço lá em cima Bora lá pra cima Estica bem as duas Bora Quero que vai pra baixo E clica atrás Isso E volta pra frente Lá embaixo Estica tudo Até onde der Isso Isso Muito bom Aí dobra a perna na frente Traz a perna de trás Vem dobradinha Vem subindo De tacadinha Mesma coisa Vamos soltar a outra atrás Jogou a outra atrás Isso Subiu Esticado as duas Olha lá embaixo Trabalho Respira Sobe o braço Seu zé Lá pra cima Isso Voltou Vem lá na frente Assopra Aí relaxa Fica embaixo Quatro Dobrou a perna Na frente Arrasco as duas Trás Subiu Devagarinho Só respira Uma vez Sopra Mais uma Assopra Mais uma Sopra E Jogou a mãozinha Na voz Para de ver Demolou Demolou nada Dona Célia Coxa vida Tomei a hora certinha Estou toda quebrada Estou toda a meio Eu não fico quebrada Ai que delícia É isso aí Gente Dona Célia Seu zé Dona Maria Não para de fazer Mesmo sentindo dor Mesmo Com frio Com chuva Que aqui está coberto E vocês aí em casa Tem que seguir o exemplo deles Porque eu quero Seguir o exemplo deles Tá Muito obrigado vocês Os nossos atores De ouro Ator não Aqui é tudo de verdade Não tem nenhum ator aqui não Beijo Bom dia Para todo mundo Tá Muito bom Dá um joinha Para eles Aí vocês Que bonitinho Assim